Ponto a Ponto, oferecimento Supermarket. Um abraço a todos que seguem uma sim a Portugal, em especial o Ponto a Ponto. A gente está na Assembleia da República Portuguesa, em Lisboa, conversando com o deputado Antônio Maló, que é o deputado que atua aqui no Parlamento Português para o público que está fora da Europa. Deputado, obrigado por conversar conosco mais uma vez. A gente tem tido uma dinâmica interessante das comunidades portuguesas entre o Brasil e Portugal. Muitos brasileiros vindo a viver em Portugal, muitos deles com a nacionalidade portuguesa. Como é que é receber esses lusos brasileiros aqui no país? Eu agradeço muito o convite para estar aqui mais uma vez convosco. Eu acho que a integração se tem feito bem. Efetivamente há um grande fluxo de brasileiros a Portugal. Há uma grande tendência também para a recuperação da nacionalidade portuguesa que vinha dos seus antepassados. E penso que Portugal faz bem em ter aberto as portas aos países, não só aos brasileiros, como aos países da Cplp, para que haja uma... Portugal tem problemas demográficos graves. E julgo que é preferível ter gente que fala a nossa língua, que está muito mais perto da nossa cultura, mais próxima, do que outros que estão muito mais distantes. Não quer dizer que Portugal é um país de imigrantes e, portanto, deve também receber bem quem cá vem, mas sinto certo que há preferências e, naturalmente, as preferências é por quem está mais próximo de nós e está próximo da nossa cultura. E os brasileiros, eu acho que eu tenho falado muito também com a comunidade brasileira, com a comunidade luso-brasileira, que está em Portugal. Falo muito também quando me coloco ao Brasil e este ano faço três deslocações ao Brasil, já fiz duas e vou fazer uma próxima em dezembro ao Rio Grande do Sul, vou a Porto Alegre, onde vai haver um encontro das comunidades dali do Sul, incluindo o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Depois vou à Argentina e ao Uruguai, vou aproveitar... É o Cone Sul, não é? Exatamente, o Cone Sul, exatamente. Lá estarei, em Porto Alegre. Brevemente teremos novos ou conselheiros reeleitos para atuarem pelo mundo todo. No caso do Brasil, a importância deles no terreno? Muito importante. No dia 26 de novembro há eleições para os conselheiros em função da nova lei, uma lei que nós tentámos que fosse mais longe, que desse, apesar de ser um órgão consultivo do Governo, o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas que fosse mais longe, que obrigasse a ser ouvido em mais coisas. Mas, de qualquer modo, há ganhos e, portanto, no dia 26 de novembro há eleições. Os conselheiros são muito importantes porque são a voz, em primeiro lugar, são a voz dos nossos compatriotas naquele consulado específico, naquele sítio específico. Os de São Paulo têm assento no Conselho das Comunidades do Consulado de São Paulo, os do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto. E aí E aí E aí E aí E aí